Se você me abraça, me embaraça, deixa sem graça com a sua manhã Sinto o som nascer, eu me derreter, me dissolver na sua presença Se você me abraça, me embaraça, deixa sem graça com a sua manhã Sinto o som nascer, eu me derreter, me dissolver na sua presença É que essa vida não dá pra ignorar o coração Essa vida não dá pra se viver sem a paixão Essa vida não dá pra se viver sem sedução Se você disser que tudo é apenas uma coisa, tal te vai e não Se você disser que a sua música é falada no violão Se você disser que todo dia cai na luta e que não dá Que toda chance é só pra todo mundo, só não dá pra você É que essa vida não dá pra ignorar o coração Essa vida não dá pra se viver sem a paixão Essa vida não dá pra se viver sem sedução É que essa vida não dá Não dá pra se viver sem a paixão Não dá pra se viver sem a paixão É que essa vida não dá pra se viver sem a paixão É que essa vida não dá pra se viver sem a paixão Essa vida não dá pra se viver sem a paixão Se você me abraça, me embaraça, deixa sem graça com a sua manhã Sinto o som nascer e eu me derreter, me dissolver na sua presença É que essa vida não dá pra se viver sem a paixão É que essa vida não dá pra se viver sem a paixão Sem-se perderáo Sem-se perderá Sem-se perderá Sem-se perderá Legenda Adriana Zanotto